Oh, levanta a tampa, levanta a tampa Aumenta o volume Olha o swing Vai, vai A pega dessa, meu irmão O meu não dispara, te engana, vai Pode crer que eu vou, vou encontrar um amor Pode crer que eu vou, vou tomar uns dois garó Pode crer que eu vou, hoje eu não vou ficar só Pode crer que não Pega ela de jeito que ela gosta, bota pra ralar coxa com coxa Olha o rebolar dessa moça, quando desce até o chão Hoje eu vou embora com ela, e ela tá na minha, eu tô na dela E ligado com carinha de donzela, essa eu não perco não Oh, nós chegando, nós chegando no forró Pode crer que eu vou, vou encontrar um amor Pode crer que eu vou, vou tomar uns dois garó Pode crer que eu vou, hoje eu não vou ficar só Pode crer que eu vou, pode crer que eu vou, pode crer que não Pega ela de jeito que ela gosta, bota pra ralar coxa com coxa Olha o rebolar dessa moça, quando desce até o chão Hoje eu vou embora com ela, ela tá na minha, eu tô na dela Vira o gato com carinha de donzela, essa eu não perco não Vamos ver o gato com�izo Vamos ver o gato Anya Oh, paixão, vou jogar a guitarra, segura esse negócio em mim É você o motivo de tanta felicidade em mim Por você, eu mudei e jamais pensei que fosse assim Trago flores, chocolate e declaro meu amor pra você Trago flores, chocolate, faço tudo pra você perceber Românticos, não enludem, românticos, não metem Não escondem nada e assumem o que sentem Românticos, não enludem, românticos, não metem Não escondem nada e assumem o que sentem É você o motivo de tanta felicidade em mim Por você, eu mudei e jamais pensei que fosse assim Trago flores, chocolate e declaro meu amor pra você Trago flores, chocolate, faço tudo pra você perceber Românticos, não enludem, românticos, não metem Não escondem nada e assumem o que sentem Românticos, não enludem, românticos, não metem Não escondem nada e assumem o que sentem Românticos, não metem nada e assumem o que sentem O seu coração de pedra vira de algodão E o seu orgulho te jogar no chão No momento em que rir você me disse adeus E você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou ouvi que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando e perguntou se ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Esperando e implorando o meu amor de volta E pra cantar com nós chega mais Eduardo Fosso E o seu coração de pedra vira de algodão E o seu orgulho te jogar no chão No momento em que rir você me disse adeus E você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou ouvi que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando e perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta É, essa é boa Eu vou tocar meu porró Pra você dançar o som levanta a pó Mas meu porró Vou tocar Dança, dança, dança se parar Eu vou tocar meu porró Pra você dançar o som levanta a pó Mas meu porró Vou tocar Dança, dança, dança se parar Mas quando eu toco esse meu porró Todo mundo dança e eu vou arrochando nó Vem pra cá, não fica aí parado Dança miudinho que meu chota é swingado Quem já curtiu esse pancadão Entrou na memória e não vai sair mais não E no swing da guitarra e no teclado eu solto a voz Quem quiser curtir então vem dançar com nós Eu vou tocar meu porró Pra você dançar o som levanta a pó Mas meu porró Vou tocar Dança, dança, dança se parar Eu vou tocar meu porró Pra você dançar o som levanta a pó Mas meu porró Vou tocar Dança, dança, dança se parar Eu vou tocar meu porró Pra você dançar o som levanta a pó Mas meu porró Vou tocar Dança, dança se parar Eu vou tocar meu porró Pra você dançar o som levanta a pó Mas meu porró Vou tocar Dança, dança se parar Mas quando eu toco esse meu porró Todo mundo dança e eu vou arrochando nó Vem pra cá, não fica aí parado Dança miudinho que meu chota é swingado Quem já curtiu esse pancadão Quem já curtiu esse pancadão Entrou na memória e não vai sair mais não E no swing da guitarra e no teclado solta a voz Quem quiser curtir então vem dançar com nós Eu vou tocar meu porró Pra você dançar o som levanta a pó Mas meu porró Vou tocar E dança, dança, dança se parar Música Pesadinha do vovó A brincadeira é essa Ontem vi você beijando outro cara Me segurei pra não ficar na cara Eu estava com ciúmes de você Sei que agora a gente já não tem mais nada Mas é difícil de te ver com outro Beijando sua boca Usando aquela roupa que eu te conheci Parece que queria até me provocar O teu perfume até pudicente Não aguentei ficar naquele bar E hoje resolvi te procurar E eu aposto, eu ouviro que você já me esqueceu Se o beijo aquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara, diz aqui logo pra mim Da minha parte você sabe, tá muito ruim Eu aposto, eu ouviro que você já me esqueceu Se o beijo aquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara, diz aqui logo pra mim Na minha parte você sabe, tá muito ruim Ontem vi você beijando outro cara Me segurei pra não ficar na cara Me segurei pra não ficar na cara Que eu estava com ciúmes de você Sei que agora a gente já não tem mais nada Mas é difícil de te ver com outro Beijando sua boca Usando aquela roupa que eu te conheci Parece que eu ouviro que você já me esqueceu O teu perfume até pudicente Não aguentei ficar naquele bar E hoje resolvi te procurar E eu aposto, eu ouviro que você já me esqueceu Se o beijo aquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara, diz aqui logo pra mim Da minha parte você sabe, tá muito ruim Eu aposto, eu ouviro que você já me esqueceu Se o beijo aquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara, diz aqui logo pra mim Da minha parte você sabe, tá muito ruim Eu aposto, eu ouviro que você já me esqueceu Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró bejando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró bejando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró bejando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró bejando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró bejando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró bejando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró bejando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró bejando É, tem gente aí Mas eu entro descalço de fininho Ninguém vai me ouvir Se você me permite Fazer essa loucura Na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho Pra não acordar E se deixar a TV ligada Que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá Não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar E se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido Dos seus pais E se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido Dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido Dos seus pais Ai ai, ai ai, amor você é escondido dos seus pais É, tem gente aí, mas eu entro descalço de fininho, ninguém vai me ouvir Se você me permite fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar, vizinho deixa a TV ligada que é pra deslaçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar, e se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir, diz que foi pesadelo e que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais, e se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir, diz que foi pesadelo e que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai ai, ai ai, amor gostoso é escondido dos seus pais Ai ai, ai ai, amor gostoso é escondido dos seus pais Oh, paixão, alô Silvano, galera da Infoção Celulares, simbora Precisei de minha frase certa pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E em um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei E coração me fala, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão E péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Precisei de minha frase certa pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E em um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei Mas coração me fala, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão E péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora tomo com essa Agora tomo com essa Amém Bati no chapéu em poeira Da fubeira eu levei um prato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de horror de avestruz Baridão e malucos O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeito que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Bati no chapéu em poeira Da fubeira eu levei um prato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de horror de avestruz Baridão e malucos O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeito que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Música Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, e a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, e espora meu laço, meu velho divão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, modão de viola, meu par de espora, amigos, vaqueiro Saudade da minha antiga viola, e do bocigando que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, e a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, e espora meu laço, meu velho divão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, modão de viola, meu par de espora, amigos, vaqueiro Saudade da minha antiga viola, e do bocigando que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Se inscreva no canal Se inscreva no canal E tem iluminado os meus dias Em cada passo ele me guia Contigo eu vou até o final Seu amor eterno é real Obrigado Senhor pela vida Por cuidar da minha família Obrigado Senhor Por mais esse dia Por tudo que tenho E tudo que conquisto Obrigado Senhor pela vida Por cuidar da minha família Obrigado Senhor Por mais esse dia Por tudo que tenho E tudo que conquisto Aquele que nunca me abandona Tá sempre comigo ao meu lado Sempre me protege na estrada Me livra do caminho errado E tem iluminado os meus dias Em cada passo ele me guia Contigo eu vou até o final Seu amor eterno é real Obrigado Senhor pela vida Por cuidar da minha família Por cuidar da minha família Obrigado Senhor Por mais esse dia Por tudo que tenho E tudo que conquisto Obrigado Senhor pela vida Por cuidar da minha família Obrigado Senhor Por mais esse dia Por tudo que tenho E tudo que conquisto Obrigado Senhor pelo sucesso Por minha saúde Por tudo que tenhas me dado Obrigado aos meus contratantes E a todos aqueles que me apoiam E compartilham meu trabalho Obrigado meu Deus Essa é pra os apaixonados Aqui também fala de amor Alocleicinho, gravações Isso é moral viu Alô, rico relembrando os momentos da gente Só de ouvir sua voz coração tá contente E aí quando é que cê volta? Eu não consigo tirar você da minha mente Te abraçar bem forte como antigamente Vem logo e não demora Cê tá fazendo falta Dói no peito, é a saudade que mata O seu beijo bom em toda madrugada Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Sem você pra mim tudo vira nada Seu carinho não há dinheiro que pagar Tá fazendo falta Alô, fico relembrando os momentos da gente Só de ouvir sua voz coração tá contente Só de ouvir sua voz coração tá contente E aí quando é que cê volta? Eu não consigo tirar você da minha mente Te abraçar bem forte como antigamente Vem logo e não demora Vem logo e não demora Cê tá fazendo falta Parece que você tem um coração blindado Vem o seu andar de boa e o meu machucador Hoje eu acordei sentindo tanta falta sua Passei o dia inteiro procurando por você nas ruas Será que você já me esqueceu? Já está com outro do seu lado E não se lembra mais o que me prometeu Fazer falsas promessas isso é pecado E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa e o meu machucador Parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa e o meu machucador Hoje eu acordei sentindo tanta falta sua Passei o dia inteiro procurando por você nas ruas Será que você já me esqueceu? Já está com outro do seu lado E não se lembra mais o que me prometeu Fazer falsas promessas isso é pecado E parece que você já me esqueceu? Parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa e o meu machucador Parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa e o meu machucador Parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de boa e o meu machucador E parece que você tem um coração blindado Falando de amor Quando eu te vi eu me apaixonei Comecei a te olhar, nem um segundo parei Os seus olhos brilhando prendeu minha tensão Foi um tiro certeiro bem no meu coração Sei que eu tenho muito amor pra dar pra você E com você comigo vamos juntos crescer Só depende de você ouvir o meu coração E com ele meu amor e a minha admiração Confesso que eu fiquei apaixonado Quero outro alguém aqui do meu lado Eu não carmei alguém assim Eu cuido de você e você cuida de mim Confesso que eu fiquei apaixonado Quero outro alguém aqui do meu lado Eu não carmei alguém assim Eu cuido de você e você cuida de mim E quando eu te vi eu me apaixonei Comecei a te olhar, nem um segundo parei Os seus olhos brilhando prendeu minha tensão Foi um tiro certeiro bem no meu coração Sei que eu tenho muito amor pra dar pra você E com você comigo vamos juntos crescer Só depende de você ouvir o meu coração E com ele meu amor e a minha admiração Confesso que eu fiquei apaixonado 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 Do meu lado, eu nunca amei alguém assim Eu cuido de você e você cuida de mim Um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco E você sofrendo por aí é muito pouco, é muito pouco E eu acho que é pouco Cursura, alô Ronaldo, equipe vira o som Galera de Ribeirão das Neves Um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco E você sofrendo por aí é muito pouco, é muito pouco Eu acho que é pouco, vem comigo A noite na balada é muito pouco Até de madrugada é muito pouco E você sofrendo por aí é muito pouco, é muito pouco Eu te avisei fiel, foi bem que te alertei Não pisar em mim, não maltratar meu coração Mas não foi bem assim, veja bem E olha o que aconteceu Você pisou em mim, abusou, abusou, olha o rap Olha só você querendo namorar Se liga menina, você só pensa em magoar Pisou em mim, me deixou sem chão Abalou as estruturas do meu coração Se liga, fica boazinha Beba a tua pinga, fica bem tranquilinha Me deixa, hoje eu tô de boa Não quero confusão E hoje eu tô tranquilo Vou dançar meu forroção Um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco E você sofrendo por aí é muito pouco, é muito pouco Eu acho que é pouco Vem comigo A noite na balada é muito pouco Até de manhã é muito pouco Até amanhecer o dia A ousadia do forró Eu acho que é pouco E um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco E vocês sofrendo por aí é muito pouco, é muito pouco Eu acho que é pouco Vem comigo A noite na balada é muito pouco Até de manhã é muito pouco E você sofrendo por aí é muito pouco, é muito pouco Baixo, baixo Eu te avisei E é o bem que te alertei Não pisar em mim Não maltratar meu coração Mas não foi bem Se veja bem E olha o que aconteceu Você pisou em mim Abusou, abusou Olha o rap Olha só você Querendo namorar Se liga menina Você só pensa em magoar Pisou em mim Me deixou sem chão Abalou as estruturas O meu coração Se liga Fica boazinha Beba tua pinga Fica bem tranquilinha Me deixa Hoje eu tô de boa Não quero confusão E hoje eu tô tranquilo Vou dançar meu forró E o copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco E você sofrendo por aí É muito pouco, é muito pouco Eu acho que é pouco Vem comigo A noite na balada é muito pouco Até de manhã é muito pouco Até amanhecer o dia E a ousadia do forró E eu acho é pouco E a ousadia do forró Até amanhecer o dia E a ousadia do forró E a ousadia do forró E a ousadia do forró Amém. 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 Mas eu me apaixonei pelo seu olhar, pelo seu corrente, o seu jeito de amar, até pelo corte dos seus cabelos, amor, você me perdoa. Música Amor de rapaz, não me faz, amor de rapaz, eu não quero, 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 amor de rapaz, eu